O governador Antônio Anastasia participou da abertura da 13ª edição do Minas Trend Preview. O evento, que acontece no Expo Minas em Belo Horizonte, é promovido pela FIENG e abre a temporada de moda brasileira apresentando as coleções Outono-Inverno 2014. O Minas Trend é destaque no cenário da moda brasileira e promove a interface entre o mercado consumidor e o mercado produtivo. O evento conta com a participação de grandes estilistas que mostram na passarela as tendências para a próxima estação. Uma demonstração da capacidade da moda mineira de apresentar, não só ao Brasil, mas ao mundo todo, a capacidade do design, da criatividade aqui da moda de nosso estado. É a oportunidade de bons negócios e, sobretudo, de mostrar, como eu disse, a genialidade da moda de Minas Gerais. O Minas Trend Preview será realizado até esta sexta-feira. Abertura 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 Abertura